A gente vê que vai chegando no final do ano, o volume de caminhões nas estradas aumenta sempre. E agora até o final do ano vai aumentar muito o volume de caminhões assim, ó. Caminhão que transporta produtos industriais, por conta do final do ano, festas, coisas todas. Então tem de tudo um bocadinho, eletroeletrônico, eletrodomésticos, e aí vai, né, brinquedos, tantas outras coisas. Você vê muitos caminhões nessa tocada, inclusive, ó, container, por quê? Que é a pessoa que leva a coisa para o porto, trai as coisas do porto e tem muito a ver com o final do ano agora. E quem está na estrada e traz matéria mais uma vez da rodovia Fernão Dias, é o Jaime Alves, é contigo. Pedágios, buracos e falta de pontos de parada e descanso. A tríplice tortura dos caminhoneiros. Quem trafega pelas estradas brasileiras sabe que nem sempre o valor pago no pedágio garante aquela rodovia de qualidade. Muitas vezes os motoristas se deparam com buracos, ondulações, rachaduras e outros defeitos no pavimento. Estamos trafegando pela rodovia Fernão Dias, entre São Paulo e a divisa com Minas Gerais. Encontramos trechos de asfalto bom com outros irregulares, que comprometem a segurança e o conforto da viagem. Vendo assim, de dentro de um carro pequeno, parece que não é tanto. Mas estas irregularidades no pavimento são muito incômodas para os caminhoneiros. Do alto da cabine, os impactos são mais fortes. Então, vamos abrir o microfone do pé na estrada para quem mais entende de rodovia falar a respeito da Fernão Dias, que está sob a concessão do grupo Arteres. Ó, Gerry, quanto tempo de estrada? 25 anos. Rapaz, você pega a Fernão Dias sempre? Toda semana. Toda semana. Hoje vai pegar ele de novo? Não. Esta semana eu não vou pela Fernão Dias. O patrão proibiu de a gente fazer esse trajetório. Salvador, São Paulo. São Paulo, Salvador pela Fernão Dias. Opa, para tudo. Repete aí, editor, por favor. O patrão proibiu de a gente fazer esse trajetório. Salvador, São Paulo. São Paulo, Salvador pela Fernão Dias. O motivo da proibição de rodar pela Fernão Dias é justamente o tema da nossa reportagem. Devido à trepidação, que está demais, os buracos hoje virou o oposto. Como virou o oposto, Gerry? Os buracos, eles estão tapando os buracos, porém está ficando o buraco ao contrário. A recapiação está sendo mais elevada do que o próprio buraco. Aí está causando uma trepidação tremenda. Não aguenta painel, não aguenta. Amortecedor, não aguenta. Então, a manutenção do caminhão está sendo muita, devido aos maus cuidados da rodovia. Cabeceira de ponte, tem cabeceira de ponte aí mesmo, que se você passar em alta velocidade, é suscetível o carro voar. E para o carro não voar em direção à oficina, o patrão do Gerry mandou ele ir por outra rodovia. Hoje está sendo mais viável a gente fazer a segunda opção. E qual é? Ir pela Dutra. Sendo que é um pedágio mais caro, é uma rodovia mais perigosa, para mim é mais perigosa. Tudo isso aí que o Gerry falou aumenta o gasto de manutenção, que aumenta o frete, que aumenta o custo do Brasil. Mas vamos seguir a nossa viagem. O patrão do Gerry mandou ele ir pela Dutra, mas o meu mandou a gente ir pela Fernão Dias mesmo. Então, bora lá. Paramos num posto na divisa com Minas, e lá encontramos o Wilson, autônomo, ou seja, ele mesmo é o patrão. Então, fica com o desconforto e também com os prejuízos. Pega o microfone você aqui e vai falando aí para a gente. Onde é que está estragado aí? Ah, o que estraga aqui é... você perde tampa de bateria, tá vendo? Você perde a tampa aqui das válvulas aqui do caminhão. É coisa que vai soltando, tá vendo? O escapamento aqui que fica solto. Aqui na frente, trepidação, tá vendo? Isso aqui tudo eu vou ter que parar lá em Montes Claros, na Bahia ali, para mandar arrumar. Além de ser desconfortável para você, motorista, causar prejuízo porque tem que parar o caminhão na oficina, ainda essa trepidação toda pode ser um risco para acidente? Pode, com certeza. Você já presenciou o acidente por conta aí que você deduziu. É buraco? É, já, já, já. O que que foi? É L, carreta com L e L aí na serra lá de Garapé, aqui na Fernandias mesmo, aqui chegando em Lavas ali, buraco ali, a carreta deu L. Mas peraí, você tem certeza que é por conta aí de trepidação? Porque a gente acaba desviando, né? E nessa que acaba desviando, a carreta acaba saindo de lado, né? E a hora que ela dá o L, já é difícil. É só Deus mesmo para segurar de novo. Eu já dei um L em Curvelo. É complicado. Chuva é complicado. Verdade. Desviar de irregularidades no asfalto molhado aumenta o risco de acidente. É isso aí, Wilson. Pode dar uma carona para o nosso cinegrafia? Bora, bora lá. Então agora o Paquinha vai sentir aí como que é o dia a dia do caminhoneiro pegando essa trepidação, esse buraco todo na Fernandias. O Wilson vai seguir no sentido de Belo Horizonte e nós vamos fazer o retorno. Esse aí, perigoso, no nível da rodovia. Vai vendo. Na volta para São Paulo, olha aí, mais trepidação. E perto de um pedágio, bem embaixo da placa da NTT, que aliás, precisa dar uma fiscalizada por aqui, viu? Além da situação ruim aí no piso, na Fernandias, os caminhoneiros reclamam muito da falta de um ponto de apoio. E sobre esse assunto, eu entrevistei um estradeiro que tem um recado para Arteres. Arteres, é o seguinte. Estou aqui representando a categoria que estou aqui agora sendo entrevistado. O que nós precisamos é ponto de apoio e não é um aqui e outro lá chegando em Belo Horizonte, não. Cada uma porcentagem de KM aí, ponto de apoio para os caminhoneiros. Se vocês colocarem uma fiscalização da parte de vocês e fazerem um controle, uma contação do fluxo de veículos pesados, que é de São Paulo para Belo Horizonte e vice-versa, então vocês vão ver com certeza que não é só cobrar pedágio. Nós precisamos de rodovias melhores, precisamos da faixa melhor, para a segurança de todo mundo. Não só de nós, caminhoneiro, mas para os carros pequenos também. Segurança para todos. E também o ponto de apoio que nem eu me refiro, que é um pátio a cada tantos quilômetros com segurança, com banheiro, com restaurante, com tudo que nós precisamos. É isso que eu dou o recado. Não é só cobrar pedágio. Nós procuramos a Arteres, que preferiu responder por nota, onde afirma que os investimentos em obras e serviços de conservação da BR-381 seguem sendo realizados pela concessionária. Diz também que, desde 2008, investiu mais de R$ 3,4 bilhões na rodovia. E a nota segue informando ainda que, em relação às áreas de descanso para caminhoneiros, não há previsão de execução dessas obras no contrato de concessão da BR-381. Será que faz falta? E muita. E por que faz muita falta? Devido segurança. Um ponto para você parar, descansar, usar um banheiro, tomar um banho, você não tem. Aí você vai, chega nos postos, super lotado. Aí é onde ocorrem vários acidentes devido ao quê? O cansaço do motorista. O cansaço do motorista e não ter uma área de descanso. Eu acho que deveria ser obrigatório todas as redes que administram as rodovias brasileiras pedagiadas, deveria ter área de descanso. A gente também acha. Eu acho que deveria ter, porque isso ia diminuir muitos acidentes, muitos assaltos. E outra coisa, a gente que transporta o alimento, o remédio, tudo que se diz respeito à família, nós transporta. Nós só não transporta, no caso, a vida, né? Mas tinha que ser melhor tratado, né? Isso mesmo, deveria ser bem melhor tratado. É preciso que o poder público e as concessionárias assumam suas responsabilidades e garantam aos caminhoneiros e aos demais motoristas o direito de trafegar por rodovias seguras, confortáveis e bem conservadas. Tá aí! Não se esqueça de se inscrever no canal e assistir às outras reportagens. Tem muita informação útil para você aqui no canal do Pé na Estrada. Não se esqueça de se inscrever no canal do Pé na Estrada.